SAAAALVE MANOOOOOO Ai, bati o joelho na cadeira AAAAAAAA Ai, que burro Ai, olha isso Me leva pro hospital, me leva pro hospital Mano, caiu a pele Ai, me leva pro hospital, aí eu vou falecer Tadinho Mano, e como você viu aí no título 24 horas comendo comida japonesa Cara, mano, sério, comida japonesa é melhor que Nutella, cara É melhor qualquer coisa no mundo Essa vai ser a melhor 24 horas Não vai ser a melhor 24 horas? Melhor A melhor, nossa, não vai ficar Mano, se você não conhece essa doida Ela é minha namorada É doida, não é doida Por comida japonesa E por você Então, se você não conhece ela Eu vou apresentar ela por vocês, vai Prazer, gente Eu sou Maria Cecília Namorada do Marcos Esse lindo, maravilhoso, gostoso Que vocês tão vendo Esse morenão aí Hum, hum É isso aí Mano, e ela vai gravar comigo hoje A gente vai passar 24 horas Jumbo, mero, comida japonesa Cara, eu não quero compartilhar minha comida com você Eu não quero É comida, comida não se compartilha Eu tenho tarei, tarei Eu tenho isso, cara Isso Olha que maravilha Olha essas delícias Você tá que salapa cheirando minha comida O que você tá fazendo? Você vai tirar todo o gosto da minha comida com o nariz Tudo o gosto da sua comida Eu vou tirar o cheiro da sua comida O cheiro Você, quando você come, você não sente o cheiro? Eu sinto o gosto O cheiro e o gosto é a mesma coisa Você não escuta o cheiro? Escuto Mano, e o povo vive pedindo pra ela Abre um canal, abre um canal Eu também encho o saco dela Abre um canal Abre um canal Abre um canal E, mano, ela nunca abre um canal, cara Ela morre de vergonha Não sei porque ela tem vergonha Você é namorado de um youtuber, cara Que passa vergonha na internet toda semana Você tem vergonha? Não, eu vou abrir Você promete que você vai abrir? Prometo Quero só ver se vai abrir o canal Primeiro vai ser uma trollagem com você Primeiro vídeo Mas vai ser a trollagem Ah, é? É a trollagem que você vai ver Bom saber, então, né? Bom saber Por que você tá tirando de perto de mim? Ah, você vai me trollar aí Então você não merece Você não merece com isso Eu liguei Eu pedi Eu como Mano, então eu vou deixar o Instagram dela aqui Vai ser o primeiro link da descrição Pegue aí Mano, vamos mostrar a foto dos menetinhos Pra que ela abriu o Instagram dela, mano Ela fica assim Meu Deus Quanta invasão de menetinhos Vocês tem que mostrar pra mim O poder dos menetinhos Sério Eu quero que vocês mostrem pra ela Toda a força que nós menetinhos temos Porque, mano, sério Vocês são incríveis Já conseguimos chegar em 100 mil inscritos Somos 100 mil menetinhos Mano, a família tá muito grande, velho Tá muito grande Então vamos aumentar essa família Mais um youtuber na casa Já pensou? Vai ser a casa dos youtubers, cara Por que você tá comendo? Por que você tá comendo? Não, caiu um bicho Sabe aqueles Aquelas bruxinhas? Bruxinhas? É, aqueles bichinhos da asinha Deixa aí, é proteína Não precisa tirar não Não pode, é Você não pode comer isso Mano, então corre lá Primeiro link na descrição Corre na última foto dela E comenta assim Hashtag CS Cria um canal Que eu vou tá olhando todo E vou tá respondendo todo mundo Sem exceção alguma Vai lá E se você seguir Me manda um print Que eu vou responder você no direct também Nós pode bater um papo E é isso Vão lá Vão encher o Instagram dela Pra ela abrir um canal Mano, agora são 11 horas da manhã Vai ser a nossa primeira refeição Vai ser o almoço E foi difícil, cara Porque nós compramos essa comida de noite Porque de dia não abre E tá com essa barca Eu tenho que guardar até agora, mano Não, sério Esse negocinho aqui Que eu acho Que é brócolis Tá parecendo Aquelas graminha de É couve Nossa, que brócolis Eu sou muito burro Isso aqui O que era pra ser quentinho Tá duro Tá gelado e duro Mas tá bom Mano, isso aqui tá parecendo Aqueles campos de society, sabe Tá faltando aquelas borrachinhas Ah, eu vou mostrar Mas de perto pra vocês Vocês tem que olhar isso Olha essa Olha essa Olha essa beleza Olha essa beleza Que que é isso Mano, tem maracujá E acho que isso aqui é framboesa Que que é isso É framboesa É geleia Com cream cheese Com cream cheese Cream cheese E eu não preciso mais ideia Esse de maracujá Porque vai ser a primeira vez Bora, então vai ser a primeira refeição Agora, 11 horas Vai ser nosso almoço Eba Vamos, bora, bora Não, eu não vou aguentar Ficar falando mais Nenhum Bora, então bora Primeira refeição Mano, eu quero isso aqui Eu não vou bem comer Com a mão do que é Ah, eu também quero Esse aqui Mano, isso aqui é fritinho Parece maravilhoso Tá gelado Nossa, cara Desculpa, Nutri Bora, primeira mordida Tá gelado Você falou que não pode Ah, eu quero Não Eu quero Mano, taré é maravilhoso Você já comeu taré Mas eu vou que não pode, vai Mas eu quero Daí É a melhor coisa da vida É sério A gente podia fazer Uma semana Só comendo comida japonesa O que você acha? A vida toda Se bater 5 likes A gente vai fazer Uma semana Comendo comida japonesa O Marcos vai pagar Óbvio O que tem aqui dentro? Choyo Choyo O cara é choyo Eu me acho que fome Olha o do almoço Vamos comer aqui agora A gente acordou cedo Ficou uma fome De algum jeito Da noite Que a gente foi buscar a barca Mano, agora eu vou comer Ah, eu te pedacei Eu não sei pegar Nesses palitinhos Agora a gente vai experimentar Esse Maracujá Maracujá Será que você tem alguma coisa? Vou comer ele puro Vou comer ele puro 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 Marcos Marcos Nossa, mano Choyo Maracujá Maracujá Na comida japonesa Ah, mano Eu não tenho paciência Não Na moral É por isso Que eu não sei Mano Que bagulhinho Mano, então chega Senão não vai comer tudo Não vai ter para ir comer Depois Mas já comeu tudo Mano, então eu já fiz a primeira refeição Ela vai ter que parar de comer Senão vai comer a barca inteira Sério Já comprei metade da barca Destruímos o negócio Tem mais 24 horas na frente ainda Mas tá ferrado Eu tenho que pedir outra barca Você que vai comprar uma barca pra mim Bosta Presente Vou pegar Dia das crianças Manhã vai ser o dia das crianças Por favor Mano, então tem umas 3 horas por aí Eu tô de volta aqui Lá umas 3 horas da tarde Pra fazer o lanche da tarde Com mais comida japonesa Meu Deus, você não para isso Nossa, mano Peguei só mais um aqui, ó Mano, então tem um estralho de dedo A gente vai fazer uma mágica E vai cair de novo Daqui 3 horas Em outro lugar Pra comer de novo Ó, quer ver? 1, 2, 3 e Uou E já estamos de volta Agora 3 horas da tarde Vamos fazer mais uma refeição Uma segunda refeição Maravilhosamente gostosa De comida japonesa Mano, e agora? Já que o meu irmão tá na BGS Lá em São Paulo E abandonou eu Olha quem eu trouxe aqui Pra participar do vídeo Mano, ele tá aqui comigo, olha Os mamutinhos estão me acompanhando Tomando um suquinho de uva Mano, e olha o que sobrou do almoço Olha isso Destruímos a barca Destruímos nada, né? Olha o que tá a culpada aqui Que eu descobriu Eu não sei de nada Eu não sei de nada Mano, agora vai ficar mais fácil Eu vou segurar pra ela comer a câmera E depois ela vai segurar pra mim comer Fica mais fácil Eu acho que vai ficar mais fácil Porque essa câmera é muito grande E aquela câmera nova Eu falei pra vocês Então eu não consigo ver Como que tá o ângulo dela Como que eu tô enquadrado Se eu não tô Se eu tô focado Eu acho que vai ser melhor Então vai, vai, come Eu vou ficar olhando Eu vou comer agora? Eu vou ter que ser torturado, cara Vamos lá, vamos lá Que difícil Coloquei as coisinhas aqui Pra ficar mais fácil, tá? Nossa, parece que tá tão gostoso isso Ah, vamos ver se tá mesmo Nossa, mano Mano, minha unha tá mó Cheidinha Olha que gostoso Nossa Tá muito gelado Vai ser a buta Mas toda vez não esquece Porque eles estão Ah, mas se esquentar Vai ficar horrível Vai ficar mó murcho Ah, não tem graça Se gostou Você comer quentinho Pra acabar o vídeo Pra acabar o vídeo Por isso eu acho Que você deve comprar outra Ah, é? Eu acho que você deve fazer pra mim Pra mim parar de comprar Você tem que aprender a fazer Maior que tem que fazer Tá aqui, ó Você vai comer a outra A última que tem Você comeu duas Não comi duas Comeu Não comi as duas Volta na filmagem aí Não comi as duas Vou repartir no meio, então Não, pode comer Pode? Ah Você jura? Não, vou repartir no meio Pô, eu não podia não, mas Eu tenho dó de ser Agora é eu, mano Vai, agora é eu Vai, não Não, não terminei Acabou, tá ótimo Duas Mas como que eu vou matar a fome com dois? Ah, bebe água Bora, agora é minha vez Quanto você comeu? Um e meio, eu acho Um e meio? Mano, eu peço Que eu deixei outra partezinha pra você, ó Tá deixando esse negocinho Tô amassagado pra mim Mano, eu deixei, mano Vamos olhar aqui, não tá? Eu deixei, pelo menos Ah, ficou tudo no meu recheio Ah, mano Você é muito bom Não, eu vou pegar isso, ó Sai pra cá Agora você tem que pegar meio pra você comer Não Marcos, eu comi um e meio Você comeu dois Um e meio Eu comi um E deixei essa partezinha pra você Que você tá reclamando ainda Um e meio? Um e meio Escolhe um aí Pega meio Marcos Um e meio? Esse aqui conta com um e meio Porque o tamanhozinho dele Tira Já não tem muita coisa Você quer comer tudo ainda Mano, isso aqui é maravilhoso Cara, ó Aviãozinho do japonês Isso aqui é um dos melhores pra mim Sério? Qual, esse? O Que eu comi agora Buramaki? É, esse negocinho de arroz Não pode comer mais? Não, não pode Marcos, eu vou comer mais Não, come o de Come o de Esse aqui, ó Esse de Esse aqui É nojento Isso aqui você é doida? Come Não, mano Parece cocô de galinha Que cocô de galinha? Olha aqui Sabe o que que lembra? Não parece que uma galinha Que tá com diarreia Carne Tem gosto de carne Crua Eu comi, é horrível Não parece que tem uma galinha Com diarreia Olha isso Parece que sai o semente Que ela comeu Nossa, cara, que nojo Ai, que nojo Eu comi mais um desse Isso aqui, ó Então eu vou comer mais quatro Esse eu comi, eu doido Ah, mais quatro Mais quatro Sai fora Ela tem que comer mais quatro, né? Desenvolta Como que tá? Maravilhoso Mano, eu acho que tem que fazer Uma dancinha agora A dança da comida japonesa Você lembra que a Ana Maria Braga Quando eu comia comida boa Ela fazia Um live E pedia Como que é? Solta os cachorros? Solta os cachorros Solta os cachorros E começava o que o cachorro latir? Nós já fazia que Um E aí começa a dançar a música Do japonês aqui, vai Você vai gravar E eu vou fazer Quando eu dançar a música do japonês Então você dança Eu não vou dançar não Não vou entrar nessa não Vai sim Você também Eu vou entrar no final No final eu lembro Não, vai dançar agora Não Agora Não Sim Acabei de comer? Vai sim Acabou a minha 24 horas Vai, vai comigo A dança agora 7 horas da noite Já tô aqui editando Uma boa parte do vídeo Mano, pra falar que não é mentira Já comecei e tá Olha eu aqui, cabeça de batata Ela ainda tá aqui comigo Já tá preparada com o shoyu Mano, olha o que sobrou Dá pra gente, mano Olha o que sobrou Nada Nada, você comeu tudo, cara Eu comi Não, você comeu tudo Minha comida Pra não falar que eu não comi Eu fui na geladeira E peguei um pouquinho Um sashimi Tinha uma barca Só tem 10 aqui Mano, agora 7 horas da noite Vai ser meu pré-treino Já tô indo pra academia Vocês podem ver Eu já tô arrumado Já troquei de blusa Só vou comer Terminar de gravar E tchau, obrigado Fica fit Que eu tenho que queimar Tudo que eu como também, né Porque a vida não é só feita De coisas boas Não é verdade? Pra mim é Você começou a comer naquela hora Agora eu que vou começar Segura a câmera Ah, não é certo É sim Tem que seguir a ordem, Marcos Tchau, obrigado Ah, você comeu escondidas? Não, eu comi um só Igual vocês Ai, que delícia Ai, que delícia Eu já era que seja minha vez Tá tão violado Que meu dedo tá doendo Ah Mano, sabe quando você chupa sorvete Um picolé e você morre assim Daquela, sei lá, que dá no dedo Aquela gastura Que dói tudo Ah, deu a mesma coisa, mano Nossa Você vai comer quantos? Dois? São dois pra cada um? Vou comer tudo Vou comer tudo mesmo, eu prometo Ah, Marcos Vou comer três Então, vou comer quatro Porque eu tenho um Uhum Uhum Agora eu vou comer um peixinho, ó Uma língua Tá bom? Não Tá muito ruim, tá sem gosto Tá gelado, mano Mano, isso aqui é feito pra comer na hora Ah Isso, burro Ô, animal de pita mesmo Que eu sou Agora sou eu, Tó Que que tem ali? Eu não sou besta, não Ah É pepino É pepino, é muito bom Mano, que ridículo Mano, eu comia pepino Eu comia em casa, você tá maluco É uma delícia, cara Ah, que delícia Arroz com pepino Parece minha mãe fazendo comida com salada Mano, agora é a vez dela Não devia, não deveria deixar ela comer não Porque ela já comeu tudo minha comida Mas eu vou deixar porque eu sou um namorado bonzinho É, virou pedreiro pra segurar o prato assim? Quase O prato é de pedreiro Não é pra você beijar É pra você comer O cara morou na comida aí É gostoso? Perdeu o gosto, né? É sem graça Eu tô com fome Eu acho que eu vou comer tudo isso aqui Aí depois você pede, eu não sei O que você acha? Eu acho Você tem que devolver meu prato já Ah, três, quatro, na verdade Eu tô com fome Eu vou comer uma língua Uma língua Uma língua de peixe Mano Tá bom, pode devolver já É o último Ah Você comeu isso aqui? Não, ainda não O que que é isso, véi? Tô tão nojo Cani Cani? O que que é cani? Cani Cani, cani, cani O que que é cani? O que que é cani? É um peixe? Sei lá, mas é cani Tá com certeza que é cani Eu preciso antes de comer Aham Tá bom Tem quantas refeições que vão fazer ainda? Mano, tem mais Agora sete horas da noite Tem mais umas duas Três refeições Vai pra academia com arroz Na barriga É arroz também Carboidrato Não, mas três pedaços de cujar De bolinha de arroz Vai ter que ser? Ou nós não vamos treinar então hoje Não dá pra comer Se a gente comer mais Outro antigo que tem Como que a gente vai fazer pra isso? Não vai dar Por isso que eu falo Patrocina a gente Algum lugar de comer japonês A gente não, Marcos, né? Que eu e eu como também É... Um pra cada um Mas tá ferrado, mano Como que não vai comer Um negocinho desse tamanho? Vai ter que ser, ó Fícil ainda não tem, né? Vai ter que comer... Nãããão Mano, se eu passar mal A culpa é que eu sou muito burro E comprei uma barca com pouca coisa Mano, mas é 60 pesos Eu achei que ia dar tudo É que não é muito guloso A gente comeu muito na primeira vez A gente tava com fome A gente acordou Acordou, comeu pra caramba Agora A gente parte no meio Que o cérebro entende Que tem mais pedaços Mano, então agora eu vou treinar E daqui umas duas, três horas que nós chegamos Tem que comer de novo Olha isso, moleque Você acha que é fácil manter isso? Você acha que é fácil manter isso? Ah, você acha que é fácil? Olha isso, parece uma pessoa Vamos dar um nome pra ele, como você quer chamar ele? Astolfo, o musculoso Gostei, Astolfo e o musculoso E aí Astolfo? Dois mil anos depois E já voltamos na academia Estamos muito cansados, já estou morrendo Não estou aguentando segurar essa câmera, meu braço está tremendo O vídeo deve estar todo torto, deve estar mexendo tudo E já vamos para o nosso pós-treino, mano Que eu estou morrendo, eu preciso fazer esse pós-treino Porque, cara, eu preciso ficar forte Para deixar o Astolfo forte, é Astolfo, não é Astolfo? Astolfo não é o nome Você apelidou o meu músculo maravilhoso, né? Então vai, vamos comer Vamos, vamos, vamos Eu vou comer primeiro Eu vou pegar o maior, não sou bobo Nossa, Marcos O invés de ser cavaleiro, mano Largar pra mim Ah, eu vou... Não, não quero nem brincar assim, mano Não quero nem fazer 24 horas Não quero mais Por que você não foi cavaleiro e largou pra mim? Você comeu tudo os grandão? Minha língua dela Ah, da metade Da metade dela Você já é cavaleira Eu sou Não, 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 não Você nem está focado Eu queria esse Você vai deixar só o de pepino pra mim? É Ah, mano Não acredito que você fez isso comigo Sério que você fez isso comigo? Mano, só tem pepino Arroz e pepino Ah, eu desanilei de comer isso aqui agora, sério Você mandava, você tem que jogar shoyu Tem shoyu ainda Você acabou com o shoyu Eu acabei não Se nós não está ferrado, eu não sei o que nós está, não Sério, porque sobrou 5 pedacinhos de arroz com pepino 5 Como que a gente vai passar a noite com isso? Mano Vai ser nosso almoço, né? Ferro Mano, tem um bicho em cima aqui ainda Olha aqui Eu estou com tanta fome que daí que a proteína Eu não estou comendo Agora tem 4 Comi mais um Por que você comeu mais um? Eu estou com fome Eu também, então Eu não estou comendo Ah, mas eu acho que não vai ter que comer isso agora Eu não vou aguentar ficar Estou com muita fome de verdade Estou meio já Olha o tamanho do copo de água que eu tomei já Não, 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 é um copo, é um balde Tomei 2 esse aqui já E estou com fome Não quer saber? Eu como 2, você come 2 Ah, Marcos Eu sou maior que você, mano Ah, mas eu não sabia se eu não sou maior que eu Tá, eu te dou mais um de pepino Ah, obrigada, né? Me desculpem Me desculpem Fui falho Falhei Falhei na missão Mano, agora o que eu vou fazer? A hora que eu acordar Eu vou ter que rodar aqui a cidade onde eu moro Pra tentar achar algum lugar que vende comida japonesa Que esteja aberto no almoço, sério Só que é muito difícil o lugar Porque a cidade que eu moro é um ovo E é uma bosta Não tem nada Não é São Paulo Não é uma bosta não Não tem nada, mano Não é igual São Paulo Você vai na esquina ali e tá vendendo tudo Tá vendendo tudo Não é igual a dormir agora e vamos acordar cedo pra rodar a cidade Calma, mas eu tô com fome ainda Bebe água Mano, eu acabei de acordar agora 11 horas da manhã de novo 11 nada, né? 10 e meia da manhã Acabamos de acordar Já estamos aqui todos cozidos Muito cozidos Muito cozidos Como você está se sentindo? Com fome? Eu estou com muita fome Muita fome Muita fome E já ligamos em vários lugares aqui no sertãozinho Mano, não tem nenhum lugar aberto Você já sabia disso Liguei só pra ter certeza Nada aberto Então vai ter que finalizar o vídeo assim E os que vão abrir Abrem só duas horas da tarde Ou seja, a gente tem que fazer refeição às 11 E às 11 acaba Dá 24 horas Então uma hora da tarde Meio dia A gente já pode comer de novo Mano, então é isso Já deixa seu like Vai estar ajudando muito E não esquece Passa no Instagram da Cecília Se você quiser me dar sugestão de vídeo Me manda um print Se você está seguindo a Cecília Fala que você veio pra esse vídeo Eu vou responder você E mano, é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo, mano E vamos